É um processo de construção, mesmo que eu fique ansioso e fique chutando ali os copinhos d'água no ano, eu sei que essa construção vai se dar com o tempo. Entre as novidades também estava o goleiro Matheus Vidot, formado na base, 21 anos, o primeiro jogo da carreira como titular no profissional. Só que o cara não teve sorte. Na primeira chegada do São Bento, a bola desviou, matou o goleiro, 1 a 0. Ela desvia no jogador do Corinthians. O Guilherme Arana tirou completamente o Matheus Vidot do lance, bola para o fundo do gol, Rossi camisa 11. Já está indo para o outro lado, a bola vai em outra direção, não deu tempo de voltar, mas acontece. Isso aí acontece. Com um time sem muito entrosamento, o Corinthians criou foco no primeiro tempo. Voltou para dentro da área, Giovani Augusto brigou, a bola ficou viva, o goleiro Enal foi lá e resolveu. Quando criou, o Romero mostrou que não estava numa noite boa também. Ficou sem ângulo, ficou sem jeito. Acabou, ficou sem. Mas não era só ele não, hein? O cruzamento do Edilson, olha a chance do gol. Pegou, pegou, pegou muito. O pior é que o São Bento continuava assustando. O São Bento, o Éder, que pancada no travessão. Com 20 minutos do segundo tempo, o Tite já tinha feito as três mudanças. Rodriguinho, o Luciano e o Luca entraram. E foi com eles que o timão criou. Do Luciano para o Luca. Cruzamento! Mas estava difícil por essa defesa do São Bento. Em cara ao Bebedo, gingou o Luca, já chegou a cobertura. Guilherme colocou a bola, Rodriguinho! Perigoso chute do Rodriguinho. No segundo tempo a gente conseguiu ficar mais com a bola, conseguiu jogar. Então, tivemos até a chance de vencer o jogo, mas futebol é essa. 43 do segundo tempo. Bola na área, que sobrou para o Camisa 9. Da grande área, briga o Guilherme! E o chute do André! André para o fundo do gol! O Camisa 9, um belíssimo gol! Tira um peso, né, cara? Acho que... Para mim, que é só atacante, é importante estar fazendo gol. Então, acho que é um gol para começar no Corinthians aqui e começar bem. 1 a 1, resultado importante. Mas, para o Tite, ainda mais importante, foi o time que ele viu em campo. Fiquei muito contente porque a equipe procurou jogar futebol. Construir, não se envolver. As duas equipes com porrada, com pancada, com reclamação. Foi jogar, criou, botou volume, 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 que ficou inevitável o gol de empate. Se o time agradou, se valeu o desempenho, valeu a invenção, né, professor Pardal? O caso está vivo nesse apelido? Acho que sim. Mas vou ouvir vocês, né? O Caio Ribeiro já está aqui presente no estúdio do Globo Spot. Ele disse na semana passada que o Tite, de fato, tinha que dar uma cara para esse time com os reforços que chegaram na virada do ano. Mas ontem ele deu essa cara com nove de uma vez. Nove mudanças, né? Muita coisa, Caio. É bastante. Aí você acaba pagando um preço que é a falta de entrosamento. Eles não se conhecem. Eu acho que tem um componente físico nessa decisão do Tite. O desgaste da semana passada, o jogo da Libertadores, isso tudo influencia nesse tipo de escalação. Agora eu separei alguns lances aqui que eu acho que não desrespeito muito ao entrosamento. Você que vai me explicar. Eu acho que desrespeito a parte técnica. Esse, na verdade, é o primeiro gol do São Bento, o Corinthians saiu atrás, né? Saiu perdendo nessa bola desviada, o goleiro não teve culpa nenhuma. Nenhuma. Agora eu queria que você visse, Caio, esses próximos lances. Quer dizer, o Romero teve uma furada, cara. Olha aí. Isso não é questão de entrosamento, isso é técnica. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo, o Neymar ou o Messi furando uma bola dessa. Aquele chute do Guilherme que a gente vai mostrar já já também. É, mas é por isso que eu acho que tem uma cobrança em cima do treinador, quanto ao esquema e a estratégia de jogo, e a outra dos atletas. E essa divisão tem que ser sempre feita. Por quê? Porque você treina com e sem a bola. A segunda componente para que as coisas aconteçam é a qualidade individual do jogador. Se o Romero fura, se o Guilherme pega um pouquinho embaixo dela, se a bola acaba saindo, não é culpa do treinador, né? Aí é deficiência do momento. Isso tem treino? Você que foi jogador atacante, tem treino? Tem, isso tem a ver com o ritmo de jogo, né? Muitos deles ainda estão fazendo as primeiras partidas. Isso às vezes tem a ver com o gramado, que esse ano melhorou muito. Tem a ver principalmente com a confiança do atleta. Legal. Obrigado, Caio, pela sua participação. Daqui a pouco você volta para falar do jogo.